Música O reitor da Uneb, juntamente com gestores da administração central, desejaram as boas-vindas aos estudantes do semestre 2015.1 e a toda a comunidade acadêmica, em videoconferência realizada na reitoria, transmitida para os 24 campi da universidade. Nós queremos desejar as boas-vindas a todos nesse semestre, reafirmar o nosso compromisso da gestão da equipe como um todo, com a formação, com o princípio formativo. Nós temos trabalhado no sentido de evitar todos os esforços voltados para as nossas metas principais, que é o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Tudo que nós fazemos na universidade, nós temos como meta, com o intuito de fortalecer a graduação, a pós-graduação, a pesquisa e a extensão da universidade. Na oportunidade, o reitor apresentou o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI 2013-2017, documento norteador das ações da instituição, que será relaborado com a ampla participação da comunidade acadêmica externa. Por que é importante a gente adequar esse PDI? Primeiro, porque ele precisa realmente ser um documento onde ele retrata as necessidades da instituição e que, a partir dele, que seja determinada a execução das ações da gestão. O PDI, então, surge como uma vertente e como uma possibilidade de participação, de escuta, de proposição, sobretudo, e de sistematização, porque isso precisa gerar um produto, como o próprio reitor falou, no sentido de orientar os próximos passos da instituição. E, por essa razão, requer, posteriormente, uma sistematização. É uma exigência da lei. A universidade toda, a universidade de instituição de ensino público, de ensino superior, não só público, mas privado também, deve ter esse instrumento, que é um instrumento orientador da política universitária, um instrumento de planejamento. Então, cumprir essa obrigatoriedade institucional, mas, sobretudo, cumprir uma obrigatoriedade, como nós digamos assim, ter mais natureza política acadêmica. Em novembro, nós consolidamos o documento, fizemos a revisão final, e começamos a trabalhar com a linguagem da cartilha, com a ideia de, realmente, convocarmos toda a comunidade acadêmica a participar desse processo de elaboração. O mais importante desse PDI é que tenha, na sua elaboração, a participação de todos, seja técnico, seja estudante, seja professor, sejam os gestores da universidade. E tudo isso está muito bem explicado, bem detalhado. É uma cartilha, inclusive, que, do ponto de vista do aspecto, é uma cartilha bonita, é uma cartilha explicativa, é uma cartilha fácil para que todos possam entender e compreender a dimensão do seu papel na elaboração deste documento. O processo de elaboração da metodologia do PDI, se tem uma palavra que o pode definir, a palavra é participação. Então, nesse sentido, nós construímos uma metodologia, adotamos um formato, que é um formato já consagrado, que, de alguma maneira, formaliza a participação de toda a comunidade, que é o formato de conferências. Nós resolvemos dividir na primeira etapa, que seria uma etapa de participação nos departamentos, então, todos os departamentos deverão participar, a partir de uma provocação aqui da administração central, que são os documentos que nós produzimos, são documentos informativos da vida da universidade. Então, todos os documentos vão ser disponibilizados para essa primeira ação das conferências, que é uma ação diagnóstica propositiva ao nível dos departamentos. Então, os departamentos de posse desses documentos, os departamentos elegerão alguns representantes que conduzirão essa discussão num período determinado, que o calendário a gente vai soltar posteriormente, agora, na semana que vem, fomentarão essa discussão. E nessa discussão do departamento, o departamento vai eleger, escolher os seus delegados. Tem alguns delegados natos, e alguns delegados que vão ser escolhidos, representantes de todos os segmentos. Esses delegados representantes é que vão pegar esse material todo diagnóstico, e esse material propositivo, e levar para a primeira conferência, que é a conferência regional. Feito isso, é um outro procedimento, que é o terceiro procedimento, que é a conferência, a grande conferência geral, nós estamos chamando de conferência interterritorial, que é a conferência que vai acontecer aqui em Salvador. Essa conferência interterritorial geral, que tem a responsabilidade de sintetizar todas essas contribuições num documento, e esse documento, que é o documento final da conferência, ele também vai ter um formato de diretrizes e proposições, e esse documento é que vai subsidiar, efetivamente, a revisão e relaboração do PDI. Então, o PDI revisado e relaborado, a partir dessas contribuições, vai para o Conselho Universitário, para o Consul, para a aprovação. O professor doutor Wilson Matos, fez um balanço da videoconferência, e resumiu a importância do PDI para a universidade. O PDI é o principal instrumento de organização da vida universitária, do ponto de vista do planejamento das suas ações de médio prazo, no prazo de 4 e 5 anos. Nós temos outros documentos institucionais, tem o planejamento estratégico, que é de uma perspectiva de mais longo prazo, mas o PDI, que de fato organiza a vida da universidade, estabelece as metas, os objetivos, as formas de cumprir esses objetivos, prioriza a realização desses objetivos, e, portanto, ele se configura como a construção da política universitária. Então, nesse sentido, a participação é fundamental. O PDI não pode ser um instrumento produzido no interior dos gabinetes, porque aí não vai refletir os anseios, os sonhos e as perspectivas da comunidade universitária. Música 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 Música